Como que tá escrito na ficha? Que fudeu! Ah, vem! Não pode! Será que é de nós duas? Duas já ou só de uma? Acho que é só de uma, que dormir lá fora é uma. Mas era pra ter chegueu as duas, então. Bom, meu sorine tá lá já, que eu não posso ficar sem. Só meu sorine. Acho que aquele estravesseiro da Manu é muito... Tira essa roupa todinha, tira o sutiã, tira a calcinha. E deixa eu ver o seu corpo, eu te quero todinha. Tira o sutiã, tira a calcinha. Deixa a vergonha de lado, tira essa roupa todinha. Tira o sutiã, tira a calcinha. Cara, não tem espaço todo mundo ali. Deixa eu ter o seu corpo. Perfume diferenciado. Tira o sutiã, tira o sutiã, tira o sutiã, tira a calcinha. Tira a calcinha. Sem banheiro? Não, as duas juntas. Não, opa, sem banheiro? Cara, deram essa porque o ar condicionado está estragado. Eu falei também. Vamos levar a água. Por isso mandaram a gente pra rua. Isso pode ser. É, eles estavam, por isso que eles inventaram essa condição. Isso é, porque tá estragado. Será que tem papel no banheiro de lá? Tem legal banheiro só de lá, né? Pô, pega o papel. Pega a rua. pega não pega na última gaveta o lado esquerdo vou poder malhar a noite inteira vou poder malhar a noite quando só dá para nós ir para fora, você pode pegar o bodeleão, o travesseiro e os cortes de dente não dá muito bem para tomar esse banho aí não é? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá abertura o dour Fica contigo, Silvio. Porra, obrigado, porque não tem mais alegria. Valeu. Há fazer lá. É legal, tá legal? Parcerá ele dentro, sabe o que é? Fátio, olha a louça. É só o volume. Tem copo ali embaixo, beleza? Irmão, vou levar um monte de... Ah, é, tu quer guardar lá? Tomei sem mão. Vou levar duas mexerica. Eu sei... Me deu nochear... Eu quero uma pra viver... Me deu nochear... Fica a minha mãe. Me deu nochear. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Dupes de uma cama de casal. O Dupes de uma cama de casal. O Dupes que é a de mais moderno pra acabar isso. Deita aí, ô. Aqui é a nossa amizade de assim. Pera aí, vamos entrar aqui que é cheio de bicho Ai, Tia, pera aí, isso dói Busada Fica a mão cheia Fica a mão cheia Caramba, aqui é cheio de bicho Olha só, barata Pega aquele negócio de inseto que o Dan trouxe E passa tudo aí Tem que abrir, linda Puta que pariu, ela sumiu agora Ai, gente, nosso lugar, tudo bom de dormir Gente, nós temos uma cama de casal Tem um lugar sobrando Nós estamos até com moradia sustenta Tem, tem vaga Cuidado aí, cara, tô botando em cima Tem piranha Tem lugar ali também, ó Avisa aí, gente Tem lugar aqui, Angelizou, Manu Angelizou, Manu, tem lugar aqui Aqui no sofá, ó Eu acho que tem muito bicho Rodrigo, não quer ir pro sofá? Aí vocês não vão conseguir, não Vocês vão dormir muito mal E a gente vai ter que trabalhar ainda, tá? Aqui, ó, vem aqui ver Só a gente limpar Ainda tem isso aqui, ó Que pode ficar Tem isso aqui ainda também, ó Uhum Qual parte? Tem? Aqui, gente Faz isso, hein Desmerda Aqui é muito quente Olha ali Casal Casal suíte Então, você tá querendo? Vamos pegar aquele laranja ali, ó Pra dormir no chão? Não, a gente põe lá No chão de lá Ali embaixo tem bicho Não, no chão não Embaixo do negócio Eu acho que dá pra uma virar com a cabeça Pra a gente ficar com as cabeças assim, ó Olha só Pra lá e pra cá? Aham Eu também acho Eu acho que a gente vai dormir melhor ali Nossa, que cheiro Ah, então dorme ali, Malu Eu vou dormir aqui mesmo Ali tem muito bicho Eu não consigo Ah! Tá louca? Que vinha louca? Eu não joguei em você, não Puta que pariu Um olho Que vinha louca Aqui costuma ter barata Aí, ó Só levantar os travesseiros Que sai borboleta Ô, Rodrigo Rodrigo Sobrou um lugar aqui Muito Você não gosta de dormir com o bicho? Eu não gosto, não Sai Ai Ô Tem sapo aí, bichão, tá? Pensou acordar com um sapo na boca? Não, mãe Não tem Eles vão... Gente, eles se mais lido da gente que a gente deles O único bicho que tá devido é a barata Mãe, deita aí, Karine Ela vai ter medo de quê? Bicho o quê? A barata de trem É, um jeito que tá depilado Ela vai ver com a aranha Vai ter medo Ridícula Deixa eu dar um pouco A gente vai chegar A fazenda de verão O Dan tá montando toda uma estratégia aqui Pra nos proteger Nossa, olha, já tem formiga aqui Sobrando aqui, ó Onde é? Onde é? Tá na cama Dormi na cama Cabe duas aqui Tá jogando negócio aqui Sabe o que é foda? Aqui tem muito bicho Não é? Olha lá, a coelha E aí, aquela coelha Ei, tem uma coisa errada Me dá uma travesseira Safada Cachorra, sem vergonha Eu dou dor o dia inteiro? Ai, que tomando um suce Vamos fazer a drenagem? Vamos, começa Ah, não Não, eu sempre começo em ti Nunca, nunca você começou Ih, César Ah, começa Não, vou começar Você vai ter uma mudança Como é que é uma boa? Ah, não vem bicho no rosto Pelo menos Poderia pelo menos pagar a luz Ihhh, todo mundo na dispensa Qual tu quer? O que vocês querem? Ah, bom Vai chamar um por mim Tá bom? Qual? Tô dormindo já Acho não Ai, não dispensa Isso aqui Eles mata Ai, merda O que ele dá? Um bicho Cheio Um bicho cheio de bicho De quem que é esse lençol aí? Não sei Não sei Oi, Isis Você vai usar esse lençol? Muito legal Volta que é pobre Tá muito calor Se precisasse eu me pede A drenagem aqui é muito fraca Não Que envelope Esse envelope a gente não lembra muito não Ah, que calor do inferno Demais Vou tentar ficar sem camisa por causa de bicho Mas Ó Tá O que eu ia fazer Faz limite mesmo Eu ouviu Eu vim de primeiro Uma vez que eu tava Falava de onde vamos alternar Oi Oi O que? Bobulito Ah, eu achei bobolito eu acho Ai, que susto Ai Ai Não é legal isso Eu trouxe meu lençol Vou me forrar aqui E já pegaram, né? Não, eu perguntei Como é que vai fazer? Não tá usando Você quer usar? Pode usar Não Quer usar? Não, de boa Não Que boneca Deixa eu ver É, eu tô falando do lado É do amor? Onde que não tem essa luz? É com amor É com amor? Obrigada Não tem maçãs 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 Apaga a luz Apaga a luz Eu vou mesmo Eu vou fazer em mim Izes e Karine Apaga a luz Não é, mas sempre que começava a fazer em mim Hoje, todo dia você quer que faça em você Ontem eu fiz uma deitada Apaga a luz Que ontem? Karine, na hora que você for dormir Você vai apagar a luz Tá, vou deixar Eu vou falar na minha Eu vou falar na minha Eu vou falar na minha Agora Vou falar agora Eu vou passar no corpo Izes, Gomes Ontem eu comecei Cada dia uma começa Sério mesmo Eu só tô com uma coisa de passar no ar Ontem você começou Mas teve um dia que você falhou Falou, faltou, não fez Porque eu tava me sentindo mal Vai, deixe Vai, deixa eu Acabar o creme Você vai fazer em mim Quando terminar A minha, a sua metade vai acabar Tá escutando? A nossa metade tá acabando Ó Puta que merda Eu fiz Aquele instituto de Ó, daqui pra cá É um instituto de drenagem Eu tô assim, né, né Você tá pegando sol Tá pegando sol Tá pegando luz na cama Tá pegando luz na cama Você tá de óculos, né, agora? Vamos com essa luz Quem que sobrevive Não, vamos Gente, podem Podem poupar Cima de amor aí, por favor Cima de amor Tem que se ver, ó Ó Aquele